Estamos aqui com o novo Atem SDI, tinha que chegar primeiro na Sigma. Novidades, todo mundo fala que é igual ao Atem Mini e de fato ele lembra o Atem Mini com algumas e importantes alterações. A primeira delas, obviamente, é o que se refere ao tipo de conexão, são todas as conexões SDI, com quatro inputs SDI. Porém, diferentemente do Atem Mini, que eram quatro HDMIs e uma saída HDMI, aqui nós temos duas saídas SDI. Isso é muito importante, são duas saídas independentes SDI que você pode comandar. E assim como o Atem Mini, essa saída não é multiviewer. Não gosto de falar aquilo que não tem, porém é importante saber que não contamos aqui com um multiview. Nesse ponto, exatamente o que o Atem Mini oferecia. As demais características, muito próximas. Eu tenho as entradas de áudio, a saída USB-C que se comunica com o computador, para trabalhar com o V-Mix, com o OBS ou com qualquer software que entenda essa entrada como uma entrada de webcam, essa USB-C que sai aqui do Atem Mini. Ele continua sendo, em termos de características, e isso é um tom da Blackmagic, que todos os switchers, as soluções da Blackmagic, funcionam da mesma forma com o mesmo software, apenas ele identifica e libera os recursos referentes ao modelo que ele identifica que está selecionado. Então, isso é muito bacana. O software é o mesmo, a forma de instalar é a mesma para todos os modelos. Falando em software, eu tenho aqui exatamente o software, aproveitando um recurso dele, que é o Picture-in-Picture, que eu habilito aqui e posiciono onde eu quiser, pela botoneira há quatro posições, porém eu posso escolher, eu posso programar o tamanho aqui através desse canal DVE aqui, certo? Continuamos tendo as mesmas transições, olha, o Mix, Deep, Wipe, DVE, são as mesmas transições, além do corte seco, seleciono o tipo de transição aqui, tanto na mesa, quanto, estou selecionando via mesa, Mix, Deep, DVE, DVE, DVL tem duas, são as 3D, ele tem algumas interessantes aqui, 3D, os wipes continuam sendo os mesmos, também selecionáveis pela botoneira ou pelo software, tá? Ele tem um canal, um canalzinho de GC e as mesmas posições aqui, tenho 20 posições para fazer o GC do jeito que eu quiser, aqui eu tenho 20 posições, posso comandar a entrada do GC por aqui e além do Picture in Picture que eu já mencionei, a gente também consegue fazer o Chroma Key facilmente com alguns cliques na divisória Chroma. Então, ele continua sendo um produto fantástico, agora em SDI, o que torna muito mais seguro a conexão HDMI, como todos sabemos, é uma conexão um pouco mais frágil, mais sujeita a queimar, né? Então, e tem alguns inconvenientes, claro que para eu pegar telas de computadores HDMI, vou precisar de um pequeno conversor, nesse momento eu estou usando um conversor muito legal, muito baratinho da C1, né? Que é HDMI para SDI, então isso contorna qualquer inconveniente de não ter uma conexão HDMI. E é isso, estão mais do que convidados para conhecer esse produto no showroom da Sigma ou sugerir aí uma demonstração até virtual desse produto. Converse aí com os nossos consultores. Te vejo por aí na Sigma.